Maria, oh, 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 oh Maria, oh, 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 oh Mas se mata, mas se a gente quer o casar O samba está animado, porque o que eu quero é samba O samba, esse samba que é minuto de Marapatú É samba de preto velho, samba de Lutututu A espinata, sai da minha frente que eu vou passar Sou de samba que está animado, porque o que eu quero é samba Oh, 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 oh Maria, oh, 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 oh Maria, oh, 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 oh Maria, oh, 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 oh Que mata, sai da minha frente que eu quero samba Pois o samba está animado, porque o que eu quero é samba Esse samba que é misto de Maracatú É samba de preto velho, samba de preto Lututu Mais que nada, um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 oh Obrigado.